Oi, oi, alfandinho! Sejam bem-vindos para mais vídeos, pessoal, eu estou aqui junto com o Kawan. Oi, gente, tudo bom? E junto com o Jean. Oi, gente! E hoje nós estamos aqui no Color Rush para fazer um desafio, que é o desafio do só pode andar junto. Então, gente, para quem não sabe desse jogo, tem que correr para a cor que o negocinho está falando ali. E a gente só vai poder andar junto. Então, já deixa o seu like e bora lá para a primeira partida. Gente, começou. Cadê vocês? Vocês estão aqui. Fica junto. Gente, eles vão me seguir, tá? Porque... Ciano! Aqui mesmo, Ciano, gente! Aqui! Cala! Ai, meu Deus, não vai dar certo. Ai, quase que eu caí. Azul aqui. O outro, ele comeu. O que é isso? O Jean quase caiu. O que é isso? Aqui! 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 Eu estou vendo que não vai dar certo esse desafio. Vai, vai, vai. Onde é que está? Aqui! Aqui! Nem precisou ninguém se tacar, né? Porque... Gente, Chastas, aqui vai ser difícil. Enfim, vamos para a próxima. Gente, começou. Cadê vocês? Cadê vocês? Eu estou aqui. Ai, meu Deus, calma. É Mickey Zoff, tem que tomar a cor. É, tem cor. Vermelho, fala. Vem cá! Tá, agora pode seguir qualquer um. É rosa? É qual rosa? É rosa. É rosa, é rosa. Rorange, da onde que vai dar laranja? Vai dar laranja. Eu juro que é... Eu sou caçada aqui, tá roxo? Não! Não! Não, vai agora, sai o Gil. Sai o Gil. Ciono, 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 Ciono. Cadê o Ciono? Morri! Eu morri. Vocês têm que morrer também, gente. Não, é que... Então, gente, mudando as regras. Ué? Se um morrer, vai valer com os dois que sobraram, pode ser, para ser mais interessante. Então, vamos para a próxima. Quer dizer, vai começar já, gente. Não vou nem esquipar nada. Eu tenho a partida do Tira Mais. Não, meu Deus. Eu tenho a partida. Começou. Cadê? Cadê vocês? Ai, eu vou mostrar para que não tem buraco. Amado. Tem gelo. Aqui, nesse, nesse, nesse. Ai, tá com gelo no chão ou não? Ah, não. Ai, meu Deus. Oh, não. Indigo. Aqui. Tá. Ai, gente. Já é difícil esse jogo. Só fez o Fabio e amei. Porpo, aqui, nesse, 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 gente. Ai, gente, Cauã. Gente, aqui, nesse da frente. Cauã. Nossa, assim não. Não, o Cauã vai lá para a China. O desafio é para andar junto. Então ele vai lá para a China. Não. Se tu tivesse saído. Meu Deus do céu. Ok. Eu vou ficar. Eu vou pegar, mas aí, né? Eu ia tentar pegar a moeda. Ai, eu tô com medo, tô com medo. Aqui, aqui, nesse, nesse, nesse. Ai, gente. Tem uma menininha com a gente. Tá participando do desafio. Cadê? Aqui, nesse, nesse. Ah! Para, gente. Tá, tá. Eu tô aqui, calma. Não, é que você foi lá para o outro lado. Ou não pode sair daqui. Aqui, aqui. Ai. Muito bom. E a menininha aqui com a gente. Aqui, aqui, aqui. A Natasha quase caindo. Só porque ela vai falar, bichinha. Aqui, aqui. Ai, gente, é muita pressão. Eu tô com medo. É agora que a gente morre. Ah! Ai. Ai, ai. Eu vou dar uma olhinha ali, ali, ali. Aqui. Ah, não, gente. Eu tô aqui pra matar. Eu tava aqui, mas eu me batia. Ai, meu Deus. Ah, não, gente. Não, não. Então, gente. Vamos ver a próxima partida. Gente, vai começar aqui. Eu não estou preparada. Ai, meu Deus. Ai, eu trebuo. Vou botar a minha trinta. Tomara que não seja... É o normal, é o normal. Ok, cadê vocês? Ai, meu Deus. Nossa, me deu um arrepio. Do nada. Pinquete. Tá, é normal. Que bom. Pelo menos normal é mais fácil. Nossa, eu jurei que não tinha caído. Eu não sei por quê. Marrom. Aqui. Calma. Eu tava esperando olhar pra gente ter ido, ué. Eu também. Tem que esperar lá, tá? Mulher, jurei que era o gesto. A bichinha que tinha ido. Olha o nome dela é isso. Aqui, azul, azul. Azul, gente. Aqui. Ai, que white, white. White, white. White, white. White, white, white. Tá. Orange. Orange. In this video, I'm going to tell you how to pronounce this word. Orange. 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 No. Não, não, não. Não, 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 não. Orange, é que chave. Ai, que cara. Ai, que cara. aqui imagina é magenta isso aqui é magenta, eu falo magenta eu falo magenta é a magenta nossa mãe orange, orange não foi aquela hora que ela tá te correndo, orange brown, brown e morreu o que que falta? só falta aquela menininha lá? ela ganhou nossa, vamos esperar aqui começar a próxima que já vai começar aqui em 15 segundos então já aproveita para se inscrever no canal, deixar o like e comentar alguma coisa que que você tá com café? tô pra que? olha o outro com café onde é que consegue esses cafés? eu quero café mentira, não quero não cadê? cadê seis? meu Deus do céu vai ser difícil calô, você ajuda rosa 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 eu vou falar aqui que eu sei é isso é que eu não sei desse, gente eu não sei quando é que dá quando é que dá marrom é, marrom marrom o menino vai morrer aí não vai não é pá rosa por que que tá caindo lula? índigo índigo aqui ó índigo, índigo índigo acho que não é? ah é sim ai ai que respeito branco branco branco, branco tu é cego rosa rosa gente do céu marrom de novo marrom aqui rosa 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 ai gente que medo rosa 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 vai light blue rosa 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 ai gente e agora? tudo bem que isso aqui parece violeta e agora? mais fofo magenta, magenta, magenta magenta ah não nossa quem ganhou? uma pessoa ganhou? que eu não sei gente então vamos lá para a próxima partida gente que uma pessoa cadê vocês? vem cá caô onde é que tu tá indo? não sei aqui caô pelo amor de deus o caô vai lá pro outro lado o caô ele é do avesso pronto o desafio é andar junto e ele vai pro outro lado é a gente o menino cai junto na toa amado white 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 cadê? o caô morreu? ele morreu e tacou green 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 é esse aqui não é esse green me mata ah eu tenho que te matar gente eu não sabia pra mim era o green gente começou cadê? vai cair comida do céu amor amor cadê vocês Tachi? nós estamos aqui Natasha vale aqui 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 tinha um do lado lado né e eu vim pra cá gente porque eu sou eu só olho pra frente tinha um do lado? ah é aqui aqui o caô é sempre um merdo e tá caindo comida gente eu quero comida qual que é o green? é esse green? é tem certeza? ah tá nós sabe? ah hum sei ah aqui 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 a batata passou meia hora pescando tá a gente já tá gente eu quero essas coxinhas que tá caindo essas ai amado tá aqui 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 tá na boca aqui 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 do lado beleza gente ai meu deus meu coração eu queria ganhar imagina a gente ficar até o final da partida até o vídeo nossa imagina a gente ganhar tudo junto bem louco nossa a sorte o jogo gosta da gente purple 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 aqui caô não caô se mata depois dessa Ok, né? Gente, vamos para a próxima Gente, começou Eu tô morrendo aqui Tá, calma Que isso? Marrom? Marrom Ah tá, eu quei isso Pra mim era vermelho E agora? É lime, lime, lime green Ah não Ih, já vai ter que se tacar Gente, quando um fica sozinho Tem que se tacar É, mas deixa eu falar É Natascha, né gente? Agora é só eu e a Natascha E a Natascha e eu Marrom, marrom Pra cá E agora? Climmy green Ok, ok E a Sofia tá aqui com a gente Não sei se é inscrita, mas tá Marrom Sofia Forlândia Sofia Forlândia E vocês dizem a Sofia Ah, aqui Aqui Nossa Ah não, e agora? Agora, agora Marrom 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 Tu ganhou? Como assim? Ah não, gente Não E pessoal Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o seu like Para o Andático E se inscrever no canal O canal dos dois Vai estar aí na descrição O link do jogo também É isso E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau